Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre professores para orientar alunos para TCC, monografia, artigos científicos. Precisam ter uma forma de especialização? Bom, essa é uma pergunta do professor Alexandre, que acompanha o nosso canal e sempre traz bastantes contribuições para a gente aqui. E a dúvida é justamente essa, ele vê bastante professores que orientam alunos de graduação, alunos de técnicos na matéria de TCC, monografia, artigo científico, mas que parecem não entender muito do assunto, da orientação. Bom, Alexandre, infelizmente isso é uma realidade que toma aí que nos assola na cultura de ensino do Brasil. Infelizmente, uma das matérias mais negligenciadas é a metodologia científica, ou como a instituição queira chamar, a matéria que deva ou que deveria orientar esses alunos para exercício aí, para compreender essa questão de como você fazer um trabalho científico, seja ele TCC, seja ele monografia, seja ele artigo científico, de uma forma correta. Não é uma impressão sua, é uma realidade do Brasil, e infelizmente isso influencia muito a qualidade. Eu vi matéria, eu vi instituições, na verdade, presenciais, de cursos presenciais, que optaram por colocar um professor de metodologia, gravar alguns pontos de metodologia e deixar disponível essa matéria online sem qualquer tipo de assessoria ou sem muita assessoria para os alunos. Isso dificulta realmente a compreensão, porque entender de metodologia é fundamental para que você tenha uma carreira acadêmica, e hoje em dia eu não digo nem só carreira acadêmica, porque como você desenvolver, os cuidados que você tem que ter para desenvolver uma pesquisa científica, vai muito além da academia, vai no exercício prático das profissões. Eu tenho colegas que trabalham na 3M, que trabalham na Unilever, e precisam constantemente desenvolver artigos científicos, precisam desenvolver relatórios bem próximos de artigos científicos, e se pegaram aí, embora não sejam acadêmicos, tiveram grandes problemas para desenvolver essa demanda do mercado. E ainda, agora, qualquer profissão, principalmente quem decida uma autonomia profissional, tem que se policiar no sentido dessa produção de materiais científicos, de artigos científicos que sejam publicados estrategicamente para esse fim. Então, a questão da metodologia, infelizmente, enfrenta essas variáveis que acabam por atrapalhar não só a produção científica, no sentido de você não conseguir entender como desenvolver, como é negligenciando a qualidade da ciência, do conhecimento, do repasso do conhecimento como um todo. Por que eu falo isso? Porque, se você pensar comigo, cada material científico que é publicado, cada vez que um material entra em contato com as pessoas, acaba por fazer uma rede de conhecimento. E se nesses materiais não há o mínimo de adoção dos critérios metodológicos, fica complicado, porque quem está lendo não vai ter todas as informações ou não vai ter informações de forma concreta como necessitaria. Agora, como que acontece hoje com os professores de metodologia? Ou, nem digo os professores de metodologia, todos os professores, os professores de graduação, de pós-graduação, eles dificilmente fazem cursos direcionados para serem orientadores. Como que eles vão orientar? Eles vão orientar de acordo com as experiências deles. E aí, entra aquela questão do reflexo do porquê que é tão comum que um orientador e um orientando entrem em um impasse. Uma vez, um colega, bem no comecinho da minha carreira acadêmica, um colega me falou, professora, ninguém faz uma faculdade, um mestrado, um doutorado pensando com o objetivo de orientar. Ele faz e se desdobra para, no seu assunto. Essa questão do escrever, do desenvolver, de compreender metodologias, ele vai aprendendo na medida que ele tem algumas experiências. Por isso que alguns professores, quando eles vão orientar, eles adotam uma única forma de avaliação, uma única forma de instrução. Porque para ele fica muito mais fácil. Por exemplo, tem professores que trabalham apenas com formatos quantitativos. Então, eles são viciados em buscar dados quantitativos e fazer tratamentos. Na verdade, não é viciado o nome, seria uma área de domínio deles. Então, isso vai reverberar no aluno. Tem professores que trabalham com pesquisas qualitativas, análise de conteúdo. e se espelham nessa metodologia, acabam por favorecer seus alunos que trabalham da mesma forma de metodologia. Embora seja uma prática que é velada no sentido de não ser explícita essa prática, eu ainda aconselho que seria melhor um professor que se especializasse numa metodologia para replicar para os seus alunos, do que aquele professor que não se especializa ensinado e acaba perdendo a questão da orientação. Principalmente quando o aluno ele é de graduação, ele é de um nível técnico e até mesmo do mestrado. Porque ele tem pouco hábito, ele realmente precisa de uma orientação ativa, porque o seu conhecimento de metodologia, de cuidado científico, de citação direta, de citação indireta, ainda é muito pouco. Então, assim, embora seja criticada por alguns essa prática do professor se especializar numa metodologia e replicar, pense comigo, eu acho que ainda é melhor do que não se especializar em nenhuma e ao invés de orientar, negligenciar a orientação desse momento que é tão complicado na vida do estudante, porque ele não está habituado com essas questões de metodologia. Não é uma outra coisa, não é novidade você encontrar um professor que está orientando e não tem a mínima noção de como organizar ou como orientar um TCC. E, infelizmente, essa realidade ela se provoga, tá? Eu já vi professores de mestrados que orientam o mestrado, que estão entrando aí nessa vida acadêmica, conseguiram fazer um concurso, passar, mas não tem a mínima noção de orientação. e isso faz com que o aluno seja extremamente prejudicado. Embora pareça ser fácil orientar, embora pareça ser fácil a questão da metodologia, dos cuidados metodológicos, se você é professor como você, Alexandre, e você tem essa inclinação a orientar material, eu aconselho que você realmente procure estudar um pouco de metodologia e tenha excelentes livros. Aqui no canal a gente também aborda bastante assuntos que podem te ajudar a direcionar esse aluno para uma melhor forma de produção do material científico, seja para TCC, seja para monografia, seja para artigo científico, e eu ainda sou muito mais a favor, eu sempre falo isso pela dinâmica de informação, pela dinâmica de comunicação que nós temos hoje, que você opte por artigos científicos. você pode ir treinando na questão de orientação, se é o seu caso ou de você fornecer orientação, de vários tipos, várias metodologias para a publicação de artigos científicos, porque assim você pode direcionar esse aluno começo, meio e fim, sempre visando o que? Uma produção de qualidade. E mais uma vez eu falo, esses alunos que estão entrando agora, não são habituados a escrever, estão entrando para a graduação, é necessário que eles consigam entender essa dinâmica da produção e a importância do cuidado metodológico, mesmo porque nessa parte etária a tendência é que eles não consigam delimitar que sejam às vezes prolixo e às vezes deterministas, e como a gente sabe, nenhuma ciência é fechada e nenhuma ciência é determinista. por isso é necessário que os professores é necessário que você como professor e que todos os professores tenham essa consciência na hora de se predispor a orientar. Hoje em dia a dinâmica das organizações ela está bem mercadológica, então são gestores especializados a resultados. Então esse cuidado essa consciência eu acredito agora que tenha que partir por parte de nós professores orientar da melhor maneira para uma prática não só da ciência de uma ciência forte de uma ciência efetiva como para a vida do aluno tanto profissional quanto acadêmica. Professor eu espero ter ajudado você e vocês também que acompanham a gente e lembre-se se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal e principalmente seus comentários. Um grande abraço e até a próxima. Tchau